Galera, na semana passada o Robert Kiyosaki, que é um cara famosão, extremamente respeitado no mundo das finanças, postou um negócio que teve uma repercussão mundial aí. Ele falou sobre três investimentos que todo mundo tem que ter na carteira, tem que comprar esse negócio antes que seja tarde. Hoje eu vou falar sobre isso. Talvez você não saiba quem é Robert Kiyosaki, que peste que é essa, né? Quem é esse cara aí? Talvez você não conheça ele pelo nome, mas com certeza você conhece o livro que ele escreveu. Ele é o autor do livro Pai Rico Pai Pobre, que é até hoje considerado o livro número um de finanças pessoais do Brasil e do mundo. Galera, é o livro mais vendido, já vendeu milhões e milhões de cópias desse livro. Qualquer lugar que você for, ou ele vai falar que é o melhor, é o número um, ou que ele está entre os três principais livros de finanças pessoais do mundo, galera, tá? E o Robert Kiyosaki, ele é autor desse livro, de mais um monte de livro, é palestrante internacional, então é um cara extremamente respeitado no mundo das finanças. O Robert Kiyosaki fala muito sobre finanças em geral e fala muito também sobre investimentos. E uma coisa que ele tem falado faz algum tempo já, que tem atraído a atenção de muitos jornais e noticiários e tal, é que o mundo está caminhando indo para uma crise econômica. E já dá para a gente ver alguns sinais disso, né? A inflação, muitas vezes descontrolada em muito lugar. Até nos Estados Unidos a inflação está super alta e está ficando um clima financeiro no mundo todo bastante esquisito. Por causa dessas crises, desses negócios doidos que estão acontecendo no mundo, o autor do livro, Robert Kiyosaki, né? Ele tem aqui falado muito que a gente tem que ficar de olho na inflação e como a inflação pode lascar a gente. Para quem não lembra, inflação é o aumento do preço das coisas. As coisas estão aumentando o preço demais, só que o nosso salário não está aumentando conforme a inflação aumenta. Por exemplo, sabe qual foi nos últimos meses a inflação, o aumento do preço da roupa? 18%. Sabe qual foi o preço do leite, o aumento do preço do leite nos últimos meses? 42%. Sabe qual foi a média de aumento do seguro de um carro? 23%. Ou seja, está tudo aumentando muito. Agora eu te pergunto, quanto que o teu salário está sendo reajustado? A maioria das pessoas que trabalha tem um dissídio de 3%, 4%, 5% no máximo ao ano. As coisas estão aumentando 30% e o nosso salário está aumentando 5%. Pega o salário mínimo. No começo do ano, em janeiro, estava 1.302. Em maio, aumentaram para 1.320. 18 reais de aumento no salário mínimo. Ou seja, 1,4%. Cada vez as coisas estão aumentando mais e o nosso dinheiro está valendo menos. Está tendo um menor poder de compra, que é o termo que se fala, né? Cada vez mais o nosso salário dá para comprar menos coisa. Vai chegar uma hora que o salário inteiro não vai dar nem para a compra do supermercado. Quando a gente investe o nosso dinheiro, e é muito bom, é fundamental investir em CDB, LCI, Tesouro Direto, qualquer coisa, poupança, pode ser. Está aumentando o teu dinheiro, certo? Só que o real está desvalorizando cada vez mais. E isso não está acontecendo só no Brasil, é no mundo todo. Tanto que o autor do livro, né? O Robert Kossack, ele não é daqui. Ele é dos Estados Unidos. E ele fala que lá também está acontecendo isso. Por isso ele fala que a gente tem que começar a investir em moedas que não são fiduciárias. O que é uma moeda fiduciária? É mais amplo que isso, mas eu vou simplificar. Moeda fiduciária é aquela moeda que é controlada e emitida por algum país, algum governo. Por exemplo, o real é emitido pelo Brasil. Governo do Brasil, Banco Central e tal. O dólar, Estados Unidos. A Libra, Inglaterra. Só que esses países estão cada vez mais se lascando com o caso de crise e tal. E a moeda desses países está começando a perder o poder de compra. Por isso que o Robert Kossack fala que a gente tem que começar a investir, principalmente as pessoas mais pobres, em ativos que não são controlados por governo, por banco, que não são afetados. Por exemplo, se acontecer alguma crise violenta aqui, está todo mundo lascado. Por quê? Porque todo mundo aqui só tem reais. E surreal, desvalorizar pra caramba. Que nem aconteceu na Argentina, na Venezuela. Ferrou. E aí ele fala o quê? Três ativos que você tem que investir e isso foi ele. Não é Duda que está falando. É um dos caras mais respeitados do mundo das finanças pessoais, número um no mundo. Ele falou, você tem que ter e investir em Bitcoin, ouro e prata. Porque esses três ativos, eles são limitados e não são pertencentes, não são controlados por país nem governo nenhum. Vou dar alguns exemplos pra você entender o raciocínio da coisa. Pensa comigo. O real. Segundo esse artigo do Estadão, por causa da inflação, o real desvalorizou 87% desde que ele foi criado lá em 94. Por quê? Porque o real vai desvalorizando e o preço de tudo vai subindo. Então, cada vez dá pra você comprar menos coisa porque o real está perdendo o valor. Ele está se desvalorizando. 87% de desvalorização desde que ele foi criado. Agora, vamos ver o ouro. Em 97, a onça trói, que é 31 gramas de ouro, em 97 valia 300 reais. Sabe quanto que vale hoje? 10 mil. A mesma quantidade. 31 gramas de ouro valia 300 reais em 97. Hoje vale 10 mil. 3 mil por cento de valorização. O nosso realzinho caiu 87%. Não valorizou nem 100%. Ele desvalorizou quase 100. Vamos ver o Bitcoin? O Bitcoin foi criado em 2008, certo? Beleza. Quando ele foi criado, ele valia menos que um centavo. Sabe quanto que ele está valendo hoje? 200 mil reais. Ou seja, em 15 anos, ele valorizou milhões por cento. Não é nem milhares, é milhões por cento. Quem comprou um Bitcoin lá em 2008 pagou um centavo. Esse mesmo Bitcoin hoje vale 200 mil. É isso que ele está falando, entende? As pessoas, em especial as pobres, ficam investindo só em dinheirinho ali do país dele. Que é bom, galera. Eu falo sobre isso, esses livros falam. Só que o princípio que ele está falando é abre a tua cabeça e começa a investir em outras coisas também, porque tem coisa que está valorizando muito mais do que isso. Enquanto o pobre só fica investindo em reais, que está desvalorizando conforme o tempo passa, quem é rico está investindo em Bitcoin, em ouro, em prata, que é coisa que não para de valorizar. Por mais que tenham altas e baixas, e tem altas e baixas, se você for olhar, olha o gráfico, por exemplo, do ouro. Está vendo? Ele tem altas e baixas. Tem hora que ele tem queda. Mas olha como é uma inclinação para cima contínua. O nosso real é uma inclinação contínua para baixo. Cada vez ele vale menos. Olha o Bitcoin. Olha o gráfico do Bitcoin, quanto que ele valia. Olha o tanto que ele valeu. Teve uma alta ali absurda em 2021. Aí teve uma queda, agora já está subindo de novo. Mas veja também como é sempre para cima. O real é sempre para baixo. Vamos pegar o exemplo dos argentinos, galera. Até alguns anos atrás estava tudo bem, estava tudo tranquilo. A galera estava investindo lá na renda fixa, nos pesos argentinos deles. Opa, estou com mal grana aqui investida. Beleza. O que aconteceu? A economia da Argentina lascou. A moeda deles virou pó. Quer dizer o quê? Que quem só tinha peso argentino na carteira de investimento se lascou, independente de ter muito ou pouco. O cara da Argentina que tinha 10 mil pesos se ferrou e o cara que tinha 1 milhão de pesos também se ferrou. Por quê? Porque não é que o pobre perdeu ou que o rico perdeu. A moeda deles desvalorizou. Imagina se acontece isso aqui no Brasil. Por isso a ideia do autor do livro é diversifique. Tenha outras coisas na sua carteira. Se você só tiver isso aí, isso é o que ele fala. O pobre só investe em reais, né? Eu estou adaptando aqui para o Brasil, né? Ele não é daqui, né? Enquanto o rico investe em coisas que valorizam ano após ano e estão sempre em alta. Se vocês quiserem dar atenção ao que ele está falando e começarem a investir em Bitcoin, eu vou mostrar aqui o passo a passo, é super rápido. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula também falando como investir em ouro e prata, tá? Só lembrando, esses investimentos são da hora, são, só que são renda variável. Tem oscilações, tá? Então, se você ainda está cheio de dívida, vai quitar suas dívidas primeiro. Se você não tem reserva de emergência ainda, vai montar sua reserva. Se você ainda nem começou a investir na renda fixa, vai começar a investir na renda fixa primeiro, porque isso aqui é o investimento mais avançado. E você tem que entender o que você está fazendo e lembrar que você corre riscos sim. Não é nunca para você pôr tudo em criptomoeda. É para você diversificar e ter uma parte da sua carteira em criptomoeda. O primeiro passo é você abrir conta na Binance. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário. É totalmente de graça e abrindo pelo meu link, você vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da sua vida. Depois que você abrir conta, baixar o aplicativo no seu celular, você vai fazer a verificação, mandar seus documentos e tal, para poder fazer as transações aqui. Aqui na tela inicial, você vai clicar nesse quadradinho aqui em cima e veja se aqui em cima está escrito LIT. Tem que estar escrito LIT, tá? Se tiver escrito PRO, clica no PRO para deixar o aplicativo igual ao meu. Primeira coisa que você vai fazer é mandar dinheiro para Binance para você poder comprar a criptomoeda. Então, você vai clicar aqui em depositar, aqui em cima em dinheiro Fiat e vai selecionar BRL, que é o Brasil real, né? O nosso dinheiro aqui do Brasil. Na tela seguinte, você vai clicar em continuar, vai deixar Pix mesmo. É de graça, tá? Não tem taxa nenhuma. Vai escolher o valor. Vamos supor que você vai colocar R$100. Bota aqui R$100. Continuar. Ele vai gerar um código Pix. Você pode vir com outro celular e escanear ou você pode clicar aqui para copiar esse código. Agora, você vai lá no teu banco, qualquer banco que você tiver conta, vai na área Pix, vai copiar e colar esse código aqui, né? Colar no caso, né? E vai mandar R$100 aqui para a tua conta da Binance para você poder comprar as criptomoedas. Assim que a grana cair aqui, você vai clicar nessa abinha aqui, Trades. E aqui em cima, onde tem o PAR, BNBBRL, você vai clicar e vai digitar BTC, que é a abreviação de Bitcoin, que você quer comprar, BRL, que é a abreviação de Brasil real, que é o dinheiro que você vai usar para comprar o Bitcoin. Clica aqui. Aqui em cima tem a opção de comprar e vender. Você vai deixar em comprar, porque você quer comprar Bitcoin. Aqui onde está a ordem limite, você vai colocar ordem a mercado. E aí você vai... Aqui, ó, está aparecendo o saldo. No caso, eu tenho R$825. Vai aparecer aqui o saldo que você tem, que você acabou de mandar para a Binance. Aí você pode escolher quanto por cento você quer comprar do teu saldo de reais em Bitcoin. R$25? 50%? 75%? 100%? Eu vou deixar aqui 50% do meu saldo. Vou clicar em comprar Bitcoin. Já comprei, tá? Agora metade do valor que eu tinha em reais eu já converti em Bitcoin. Onde que eu vejo isso? Você vai clicar aqui em Carteira, aqui em cima em Spot e aqui vai ter o saldo de todas as criptos ou dinheiro que você tem dentro da Binance, Bitcoin, Ethereum, reais ou qualquer coisa que você tiver na tua conta. Tá bom, galera? Então eu fiz esse vídeo aqui para mostrar para você que criptomoeda não é modinha, não é coisinha... Aí o Duda está falando... Galera, todos os investidores que eu conheço do Brasil e do mundo investem em Bitcoin. Não é modinha. Modinha é jogo do tigrinho, essas porcaria de plataforma, de sorte, de azar que usa a cripto. Eu não estou falando disso. Estou falando de você investir em Bitcoin, tá? Isso é muito louco. E como o Robert Kiyosaki, que é um dos caras mais respeitados do mundo das finanças, falou, investe nisso antes que seja tarde. Por quê? Porque uma hora vai acabar e aí lascou. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não comprou. Se você quiser saber passo a passo como abrir conta e fazer a verificação na Binance, assiste essa playlist. Aqui é um aulão completo sobre o aplicativo da Binance. Aqui eu explico porque que criptomoeda é tão promissora e pode sim mudar a vida até de quem é pobre. E nessa aqui eu falo porque que o mundo está na expectativa das criptos explodirem muito a partir do ano que vem. Tamo junto, galera!